ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ações de facções criminosas que atuam no Amazonas têm deixado os moradores da capital com medo. Pessoas que moram em áreas de periferia estão até abandonando as casas por causa da guerra do tráfico. Na Zona Norte, integrantes de organização criminosa são presos quando se preparavam para atacar traficantes rivais em área de invasão. Ministério Público do Estado proíbe a venda de açaí em Uarini, depois que dois casos da doença de Chagas foram confirmados no município. Nova pesquisa de intenções de voto aponta Davi Almeida como o mais votado para a Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. E ainda, Maninho Show é a mais nova atração das tardes de sábado da Nova TV em Tempo. Hoje à noite acontece a festa de lançamento do programa na Arena Amadeu Teixeira. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira que está começando agora. Olá, muito boa noite para você. A constante ação das facções criminosas que atuam aqui no Amazonas tem deixado os moradores da capital com medo. As pessoas que moram em áreas de periferia estão assustadas e já começaram a abandonar as casas. 14 integrantes de uma organização criminosa foram presos em flagrante no momento em que se preparavam para atacar traficantes rivais em uma invasão na Zona Norte de Manaus. A quadrilha foi presa na tarde de ontem depois de uma denúncia anônima. O grupo se preparava para atacar traficantes rivais na invasão Itaporanga no conjunto Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma facção criminosa que atua no estado. Elementos armados em um gol estavam em atitude suspeita no conjunto Nova Cidade, efetuou a prisão dos dois criminosos de alta periculosidade, dois chefes de bando criminosos e estavam com uma arma de fogo, um tablet e porção de entorpecentes. Em seguida foram realizadas diligências pela própria ROCAM e uma casa localizada no conjunto Itaporanga. A ROCAM constatou a presença de mais 11 elementos. Rádios comunicadores, armas e munições foram apreendidas. Os integrantes do grupo foram autuados por associação criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Eles foram encaminhados para presídios da capital. A constante ação de criminosos tem assustado os manauaras. Na noite de ontem, na invasão cemitério dos índios na zona norte de Manaus, um tiroteio entre integrantes de facções deixou uma pessoa morta. Um grupo foi de casa em casa em busca de dois homens. Os dois foram arrastados até este ponto. Um deles foi morto a tiros no local e o outro conseguiu fugir. Este casal de idosos, para escapar do tiroteio, teve que abandonar a casa e sair em um carro. Estão embora daqui por quê? É? Eu nem sei lhe dizer. Não sei lhe dizer. Você está com medo? É. Sim. Vocês estão aterrorizados? Isso, sem segurança. Deu para levar alguma coisa ainda? Não. Não, senhor. Só o lençol. Nas ruas da cidade, a população segue com medo. A gente sai hoje de casa e ninguém sabe se a gente vai voltar. A gente não sabe que quando chegar na casa da gente tem um invadido. Eu acho horrível. Está tão perigoso aqui, está tão perigoso. Manaus está ficando assim tipo Rio de Janeiro, né? Se não for pior. A segurança está um caos aqui em Manaus, está um caos. Que situação, não é, gente? E a crise no sistema prisional do Amazonas fez com que o governo federal prorrogasse por mais três meses o reforço policial de outros estados aqui em Manaus. A empresa Humanizare, que empresta esse serviço aos presídios aqui do estado e já enfrentou duas crises, disse que vai continuar concorrendo à licitação. Apesar da superlotação e dos motivos de revolta, o representante dessa empresa conversou com a nossa equipe com exclusividade. Esta semana, membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal visitaram o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 15 presos foram mortos no final do mês de maio. Os parlamentares denunciaram a superlotação das celas. Eles foram impedidos de entrar na ala interna do presídio. Denúncias apontam que existem 60 presos em uma cela com capacidade para 25 detentos. Hoje, cada preso custa ao estado cerca de R$ 4.500. Aguardamos aí uma posição do governo. Ele mesmo pontuou, o secretário, que permanecemos de forma provisória até que faça uma nova licitação ou cotação de preço. Relativamente à nova licitação, a empresa pretende participar? Nós vamos avaliar após a liberação do edital, nós vamos avaliar internamente e, se possível, nós vamos participar sim. Podemos, não tem nada que nos impeça. Os parlamentares pedem a revisão dos contratos com as empresas terceirizadas que administram os presídios e cobram soluções urgentes do governo. No nosso relatório que será entregue nos próximos dias, vocês serão também informados sobre esse relatório, será um relatório público, de novas recomendações e vamos ratificar recomendações que foram feitas em 2017 para que as medidas sejam efetivas. O problema é gravíssimo e, diante de problemas graves como esse, é necessário que a gente tome medidas que sejam efetivas, porque, senão, nós continuaremos ver aqui o sofrimento das famílias e o assassinato de pessoas que sequer foram julgadas. Por causa da crise no sistema penitenciário, o governo federal prorrogou por mais três meses o apoio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária em Manaus. A Força atua no Estado desde 2017, quando 65 presos foram mortos no maior massacre da história do sistema prisional do Amazonas. Mesmo com todos os problemas, o porta-voz da Humanizaria afirma que tudo está sob controle e que irá concorrer à nova licitação, que será aberta pelo governo do Amazonas nos próximos dias. Nós temos o custo abaixo de R$ 3,8 mil, porque cada unidade prisional tem um formato, tem um dimensionamento, tem uma quantidade de serviços e tem uma periodicidade. O nosso custo, ele engloba tudo. O custeio direto da unidade prisional, como eu disse a você, toda a parte de limpeza, manutenção predial, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, todo o fornecimento de vestuário, rouparia, alimentação, café da manhã, almoço, jantar, todo o amparato de serviços técnicos, que é médico, dentista, advogado, psicólogo, educador físico, é uma gama de serviços, é completo. Tem o custeio e tem a mão de obra também. A Polícia Civil do Amazonas criou uma comissão para investigar os casos e punir os responsáveis pelos massacres. 26 detentos foram transferidos para presídios federais em outros três estados brasileiros. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, virá a Manaus na próxima segunda-feira e participará de uma reunião com todos os secretários estaduais de justiça do país. Quatro pessoas foram presas em flagrante na zona sul de Manaus. Segundo a polícia, eles foram encontrados com droga sintética, comprimidos de metanfetamina, êxtase, LSD, frascos também de lança-perfume e tabletes de achixe e maconha. Os entorpecentes seriam vendidos em casas noturnas aqui da capital. Os policiais apreenderam também uma balança de precisão, dois revólveres, munições, uma BMW e R$ 10 mil em dinheiro. Um dos integrantes do grupo é suspeito de participar em homicídios no centro aqui de Manaus. Vamos falar sobre coisa boa. A seguir, ao vivo, a gente vai mostrar a festa de lançamento do programa Maninho Show, direto da Arena da Amazônia. Daqui a pouquinho.